A paciência da apresentadora Adriane Galisteu, hein? Fê, parece que ela não aguentou a pressão e rebateu críticas dos internautas, é isso? Pois é, olha só, Adri, grande, Adri, um beijo pra você. Olha, hoje, acabou de chegar ontem de gramado e hoje já está embarcando pra Tailândia pra trabalhar, hein? Essa mulher não para, hein? Exatamente isso, olha, Galisteu não aguentou e rebateu as críticas e ataques de ódio que recebe nas redes sociais. Em um vídeo compartilhado no YouTube, a apresentadora se defendeu de comentários que iam de seu rosto estar ficando feio à cara de rato, abre aspas. Vocês sabem que eu sou uma mulher longe do mimimi, não costumo responder à internet em vídeo. E vamos acompanhar o que ela disse. Bora lá, pode rodar. Seu rosto tá ficando feio, cara de rato, parece o capeta. Olha isso, gente, que loucura. Vocês sabem que eu sou a mulher longe do mimimi, né? Longe, anos, luz, distância. Eu não costumo responder à internet em vídeo. Por que eu tô contando tudo isso? Porque eu sempre vi o Instagram como o meu álbum e nele eu coloco o que eu bem entender. E aí eu coloquei uma foto. Aí, nessa minha loucura, às vezes, de fazer minha maquiagem sozinha, fazer minha foto sozinha, e eu queria colar um canto de cílio. Eu colei e eu amei o resultado. Aí, o que eu inventei? Falei, ah, vou fazer uma foto pra que você que gosta de redes sociais entenda e possa fazer também. Peguei meu bom ring light, botei meu filtro, que vocês sabem que eu amo. Ah, você não se aceita? Me aceito muito, mas adoro meu filtro também. Vamos a fatídica foto do rock. Gente, o que que tem de mais essa foto? Tá bom, é um close bem fechado, não tem cabelo. Olha, você sabe de uma coisa? Eu acho assim, em primeiro lugar, pra mim, é uma das... Bom, mexeu com a Adriane, mexeu comigo. É uma das mulheres mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Até como jornalista, hoje se tornou uma grande amiga. Então, eu não aceito quem fale dela. E tem outra coisa, quem fala da Adriane, sem dúvida alguma, é inveja. Porque ela tá no melhor momento da vida dela. Ela tá fazendo... Sempre apresentou muitíssimo bem. Claro, retornou agora com a fazenda, enfim, fazendo as coisas dela. E tá trabalhando pencas. Tanto que ela chegou de gramado agora, já tá embarcando pra Tailândia, justamente pra trabalhar. Então, ou seja, inveja pura. Ou seja, com cara de rato. Ou seja, feia. Ou seja, fumando. Ou seja, comprando roupa em brechó. Eu só vou dizer uma coisa. É a melhor apresentadora.